Fala galera, beleza? Canal My Paz na área e hoje trazendo mais uma atualização aí de domingo Como vocês sabem, trazer as onvidades aí que rola no canal My Paz Então ó, já chega deixando aquele like, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações Se você não for inscrito ainda e também acompanha a gente nas redes sociais que vai estar aí na descrição do vídeo, beleza galera? Olha, como vocês estão vendo aí, Icone Moments do Monster United, mano A partir de quinta-feira vai ter aí o empresário para você estar abrindo o pack Claro, vocês vão ganhar, além disso ainda, de estar disponível Vocês vão ganhar a possibilidade de abrir três packings no olheiro específico aí do Monster United, tá beleza galera? A partir do zero horas do dia de dezesseis do onze, você também poderá participar do Roiki Sanger Um jogo especial, amistoso, né? Para concluir o desafio, basta só jogar uma partida lá e você vai ganhar um Legends, galera Lá no online, tá? Na Copinha Online E outra novidade aqui é o Co-op, mano A partir do dia vinte, né? A partir das zero horas do dia vinte do onze, né? Você poderá jogar aquela competição do Co-op lá no online E a primeira você vai ganhar cinquenta mil GPs Beleza? Essa é uma das outras novidades Aqui falando mais uma vez aqui do aniversário, né? E de vinte e cinco anos e também de trezentos e cinquenta milhões de downloads Na campanha aí do E-Football PES 2021, né? E para comemorar eles, já tá na campanha desde o dia doze, né? Temos uma campanha aí justamente para fazer aquela quantidade de gols lá E vai ter várias premiações aí Beleza? E outra novidade aqui Para você que quer baixar o quarto kit aí da Juventus Eu não sei se esse aqui você tem que entrar no site aqui, ó Tá pedindo para você entrar no site aqui E baixar esse kit aí, ó Eu acho que isso deveria vir já em DLC, né, mano? Não teria necessidade a gente ter que entrar e ir lá e pegar Mas enfim, tá aí disponível quem quiser pegar Até o dia trinta e um É só ir lá e conferir, beleza? Aqui aquela competição no online, como eu falei para vocês É um jogo único, amistoso E você vai estar ganhando aí o Legend, mano São vários Legends, né? Para você estar adquirindo aí Quem sabe você não pega um Legend que você sempre quis Beleza? Estamos aqui no empresário, né? Só tem a competição online, só essa copinha aí Só a partir do dia vinte que vai vir o co-op, tá? E aqui vamos dar uma olhada nos times de Pekin Aqui para a gente ver qual vale a pena realmente, tá, pessoal? Aqui, ó, Dzeko, Mictalian, Zaniolo Mano, para mim, na minha concepção Entendam Para mim, na minha concepção, na minha opinião Só vale a pena você abrir Pekin aqui Para pegar esse cara aqui, mano Se você gosta de um atacante bom, lutador, brigador Vou dizer Mas eu não indicaria vocês a abrir Pekin aqui, mano Não vale muito a pena É gastar moedas necessárias Agora aqui a gente vai abrir, mano Para tentar trazer esse mito aí, ó Colibali Esse aqui eu quero trazer, mano Olha a fera, mano Olha a fera Fabián Ruiz Meu Deus do céu Mertens É... Olha esse aqui, esse atacante Oxi, hein? Oxi, minha Oxi, minha 94 de velocidade Esse aqui me interessa, mano O lateralzinho direito também me interessa A gente não tem lateral direito, né? Precisamos de um lateral direito O goleiro não, o goleiro... Só que esse Pekin aqui a gente vai trazer depois para vocês, tá, pessoal? A gente vai trazer aqui o Pekin do Barcelona Aqui hoje E amanhã a gente vai trazer aí O Pekin do Napoli aí Em busca do mito É... Colibali, beleza? Como vocês viram aí Usam Fati Mano, para mim aqui Só o Fati aqui Que para mim interessava É... O resto eu já tenho Ele e o Pekin, né? O Pekin também seria uma boa Para mim Ó, Luiz Soares Isoblac, Saúl, Kuk, Jimenez Loriente Renan Lodi E João Félix Isso aqui eu não vou abrir Pek, mano Seria interessante o João Félix aí Mas eu não vou abrir Pek Não vou gastar moedas aqui Não vale a pena Então vamos lá Vamos fazer aqui o Pekin do Barcelona Tomara que a gente tenha sorte No primeiro Pek Vem Fati Vem Fati Porque não vem a repetida, mano De Jong não De Jong não De Jong não Não é De Jong, mano É... É o zagueiro lá, mano Caramba Lenguele, mano Lenguele Lenguele Como vocês queiram chamar É isso mesmo Mano Eu não gosto desse zagueiro, velho Não gosto de jogar com esse zagueiro Vai virar Danone, velho Vai virar Danone Vai virar Danone Aê, Konami Ajuda nós, Konami Manda o Fati aí pra nós Manda Pelo menos uma vez na vida Não manda nenhum repetido, não Vamos ver aí Quem é o próximo Quem é o próximo De novo Não, mano Tá de brincadeira comigo, né Mandou outro Lenguele, mano Pra mim, mano Caramba, bicho Existe não, pô Isso não, pô Isso é muita covardia, pô Manda logo dois, velho Vamos lá Vamos pro último aqui Já desamina aí, mano Com isso aí, mano Manda e outro agora Repetido pra eu trocar logo ali Pelo Haaland Lá Manda e outro Manda e outro Mandou o Messi, mano Eu não tenho Definitivamente A gente não teve sorte Nesse pack, mano Queria muito o Fati O Messi eu já tenho, velho Eu vou ficar com esse Messi Pra quê? Só de enfeite Porque o outro Que eu tenho É o Icone Moment Pra que eu vou querer isso? Olha a velocidade dele 82, mano O Icone Moment É 90 Tem que acertar Da velocidade dele, mano Eu vou querer esse aqui Pra quê? Nada Pra nada Vai ficar aqui Eu vou bloquear aqui e tal Mas Vai ficar aí Se brincar ainda Eu vou pegar esse aí E vou jogar em cima Do Icone Moment Pra ver se Se rende muito lá Depois vai fazer esse teste E aqui, galera Vamos lá Vamos encerrar aqui Vamos fazer um pack Um upzinho De 50 mil GPs Pra vocês Pra gente não encerrar assim A atualização semanal Com esse pack Horroroso Desastroso aí Pra vocês Quem sabe a gente Não tenha sorte aí Pega uns bolinhas pretas Top aqui, né? Vamos lá Vamos tentar aqui Vamos ver quem é o primeiro Que vem Desembarca no canal MyPets Lembrando, galera Que amanhã A gente vai trazer Pra vocês O pack'n open Opa! Bola preta, hein? Bola preta Quem será? Casimiro, mano Boa! Já tem o Casimiro Já vai virar Danone pro outro O bugado É, amanhã a gente vai trazer O pack'n open do Nápoles Tá, pessoal? Vamos trazer do Nápoles Em busca do Mito Colibali Então fique esperto aí Que amanhã a gente vai Estar trazendo Pra vocês Fechou? E vamos lá Vamos fazer mais o último Aqui, né? O último pack'n open Pra vocês Será que a gente vai ter sorte, mano? De pegar mais um Bolinha Preta Ou não? Vamos ver, né? Quem sabe? Vem, vem Bolinha Preta Vem Bolinha Preta Vem Bolinha Preta Bolinha Preta Bola Preta E é ele O Piquet Até que, enfim Pois não poderia vir Dois Piquet, né, mano? Pra gente, né? E aí eu Botava os dois Um bugado E esse aí Em cima dele Mas a Konami É sacana demais, mano Tá, é doido É só pra tirar O cara de tempo Então tá aí, galera Esse foi a nossa atualização De hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Quem vocês pegaram Se vocês torraram Muito as suas moedas E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Fui!